É... Calma aí. Quem gostou do KDE? Quem usa o Linux aqui? Ótimo, beleza. Eu vou fazer E e se vocês não fizerem O, eu vou ficar muito putasso com vocês, beleza? Eu vou O, na geral. É... Pronto, quando tiver de boas aí, você pode colocar... Ah, aqui tem água, porra, eu tava com sede. Beleza. É... Então, é... Bridge Force. Alguém conhece? Vocês são da área de segurança? Poucas pessoas conhecem, beleza. Alguém não conhece? Quem não conhece, levanta a mão. E quem tá muito puto porque eu tenho um otário perguntando perguntas aleatórias, também pode levantar a mão. Caralho, o que é isso, pô? É... Brute Force é uma técnica que existe há muito tempo aí, que é basicamente o quê? Uma lista de várias possibilidades de senhas. E essa lista aí, ela vai ser reproduzida em um ataque. Por exemplo, a senha do seu vizinho. Você mesmo faz Brute Force, você não sabe. Caso você faça essas coisas, né? Que é super errado. É... Oi? Você puxa aqui? Eu? Try automaticamente aqui na Logo, que show. Deu ruim. Peraí. É só arrastar o slide pra lá, pô. Puxa o slide pro outro lado, show. A não ser que eu queira duplicar. É só puxar. Ah, beleza, beleza, beleza. Ah, sou eu no caso aqui. Calma aí. Porra, peraí. Show. Beleza. Então, pensando nisso, que é um projeto, eu, juntamente com a galera de gente, a comunidade toda de software livre, pensamos como é a técnica hoje adotada pelas pessoas que fazem pentest e as pessoas que fazem qualquer teste de penetração. A técnica é basicamente assim. Alguém invade algo, faz um leak, que é basicamente um vazamento de dados, tipo esse do muro. Eita, desculpa, tem vários ministros aí aleatórios, foi mal. Então, esses vazamentos, eles são arquivados e salvos em listas. O pessoal que levantou a mão aí falando de wordlist, provavelmente conhece a Hocchio, né? Que é a grande wordlist do Cali. E é adotada muito em muitos CTFs por aí. O que é isso aí? É basicamente uma lista de várias senhas vazadas, padrões, tipo do 1 ao 8, esse tipo de coisa. Se você usar essa senha, mude. E aí a gente estava pensando, porra, imagina, as pessoas querem fazer teste de penetração usando senhas padrões. O que o pessoal faz? Ah, não, deixa eu pesquisar se a minha senha está naquela lista. Se ela nunca estiver naquela lista, ela vai ser mudada. Então, a gente pensou, pô, vamos desenvolver uma inteligência para o mal, entre aspas, claro. Então, a valorização da segurança, né? A gente sabe que segurança é algo muito válido e algo que o pessoal se importa muito, claro. Obviamente, depois de ser invadido. Aí são alguns títulos de vazamentos de dados e os seus gastos, né? Que o pessoal fala, ah, não, investir em segurança é investimento para a empresa. Você vai estar super ajudando a empresa. No caso de você, você vai estar apenas evitando que ela morra. É simples isso. Porque se alguém fizer algo, fodeu tudo, acabou com a sua vida, valeu. Então, por isso, a importância dela. E vazamento, por sorte, né? Aqui foi o caso do Gilmore, que o cara que criou o Libreflix, ele não fez o vazamento de dados. Ele fez, ele olhou lá, descobriu uma vulnerabilidade, colocou automaticamente, pegou todos os dados, reportou, mandou um e-mail para o pessoal. O pessoal reportou, tipo, nossa, que estranho, isso daí é muito aleatório. Sendo que ele já tinha baixado os dados. E o pessoal disse que não tinha vulnerabilidade. Enfim, ele fez isso, viu a exposição dos dados, reportou e isso foi corrigido, embora ele não ganhou nada. Então, e esse outro caso aí, não quero expor a empresa ESIG, mas esse aí é o caso da ESIG. Foi de um jovem, um colega meu, que terminou descobrindo várias vulnerabilidades de SQL. Eu fiquei muito alegre com a iniciativa dele e com a iniciativa de divulgar isso daí mesmo. E falha de segurança realmente deve ser reportada, corrigida e divulgada. Se ninguém quer corrigir, divulgue. Simples, o pessoal não quer corrigir. Atual cenário da internet, né? O pessoal sempre leva isso em consideração. Pô, eu preciso cuidar da minha segurança, beleza. Mas o que é que eu vou pensar antes? Ah não, eu vou pensar antes numa estratégia de negócio, num plano assim, show, numa linguagem top. Numa arquitetura dessas, putz, mudar o mindset. Aí quando, só que você vê que a importância da segurança em si não existe. Eu, recentemente, eu fiz um artigo, esqueci de colocar aí por sinal, que falava uma análise que eu tinha feito. Eu entrei num provedor que tinha subido rápido lá no Digital Ocean. E quando eu fui olhar lá, assim que eu subi, entrou uma galera de ataque, né? Eu fiquei, caramba, que louco. E o pessoal é mó cínico que eles vão atacando repetidamente. E eu não liguei o fail to ban, eu só coloquei lá um grab e fiquei, o fail to ban no caso é só uma verificação para bloquear ataques e coisas do tipo. Eu fiquei olhando, quando eu olhei a origem disso, eram de empresas que trabalham para os Estados Unidos, nada de empresas russas, trabalham para os Estados Unidos, que se envolveram nos escândalos da NSA fazendo análises básicas. Elas podem fazer análise, eu não, né? Mas aí, eu vi isso daí, achei muito interessante e vi que é simplesmente você ter um endereço na internet, você vai estar sendo atacado a todo momento. E tipo, tem uns ataques bem bravos mesmo, tipo um drop table SQL. Que programa é SQL aqui? Ninguém? Ah, é uma galera de gente, né? Todo mundo paga na faculdade, né? Então, você, no caso, você é o cara que não se importa com segurança, porta, é, no caso é você. E aí, os pentestras e os grandes autoritários estadunidenses e empresas estadunidenses que exploram vulnerabilidades a fim de manter o seu imperialismo. Agora, um assunto que nos pega isso, é, agora sim, voltando à word list, é a inteligência. Olha a lógica da coisa. Você tem um leak, você tem um leak, sei lá, uma lista com 4 mil nomes. Você vai tentar num Wi-Fi. O seu processador, tipo, esses negócios aí demoram dias, semanas. Eu ouvi caso de pessoal, ah não, uma semana só, resolvi quebrei minha senha. Putz, uma semana, pô, que absurdo. E eles fazem esse processamento que é basicamente uma lista de várias senhas e você vai tentando várias senhas aleatoriamente, assim, na cínica. Terminou que nós pensamos nisso. Precisamos cuidar de uma inteligência. Para isso, vamos entender o que é a OSINT, que é a parte de inteligência aberta, a inteligência de fonte aberta, né? Então, esse registro aí que fala sobre a inteligência em si, né? Que é o caso da ABIN, que trabalha com a inteligência, que é basicamente estudos e possibilidades, casos e divisão de classificações e riscos. A proteção, para que ela evite mesmo ser invadida, né? Que ela pensou, é diferente daquele empreendedor do lucro lá. A contra-inteligência, que é basicamente responder a um ataque. Imagina que você está sendo atacado, você vai precisar identificar esse cara, mas você precisa se proteger no mínimo, né? Então, é basicamente isso. A contra-inteligência, ela vai te defender e classificar o usuário já para você lascar com a vida dele, porque o cara é da ABIN, né? Foda-se, meu. Então, e produção, né? Que é o servidor deles. Estão muito boas. As classificações de inteligência. Eu falei o zinte, pode parecer confuso. Eu passei dias fazendo isso. Eduardo, se ele vai assistir, então... Eduardo, eu fiquei perguntando muito a ele. O cara que foi da aeronáutica e tal. Enfim, o mint, né? Inteligência humana, informantes, vítimas, suspeito. Isso daí, quem trabalha sendo... É a CIA, né? A CIA trabalhou com isso. Inclusive na ditadura militar, contra vários universitários. Já o mint, né? Que é a inteligência de satélites, drones. Vocês sabem lê, então fiquem à vontade aí. Quem quiser tirar foto aí, beleza? E o que vamos trabalhar mesmo é o zinte. O zinte é a área que a gente vai mais trabalhar. Porque é uma inteligência de fonte aberta. E basicamente toda a inteligência que nós temos é de fonte aberta. O número de inteligência de fonte aberta que conseguimos é enorme. Imagine que... Não, imagine não. Daqui a pouco a gente vai fazer maldade. Então, seguinte, estudo de sinais. É o mint, que é estudo de energias. É muito interessante isso. Mas é pouco anunciado, pouco divulgado, por motivos óbvios, né? Então, o zinte... Ah, putz, eu tinha escrito isso e não... Beleza. Fiquem à vontade aí. Sabe, né? Eu não vou ler isso. Hóspedes. Agora sim. É uma ferramenta que gera uma lista dinâmica, anagramas e tal, tal. Tem o seu modelo padrão, o seu modelo PDF e tal. O que é que é isso? Usamos do conhecimento que nós temos acessível, de inteligência, de busca, de leitura, de cálculos, de funções. Usamos boas linguagens para isso, Python no caso. E pensamos em produzir algo. E foi isso que fizemos. Uma iniciativa sem fins lucrativos, com destino principalmente à comunidade. e esse é o nosso objetivo. Ele faz análise em domínios, em domínios, em URLs listadas e em textos. No caso, isso daqui está implícito ainda, né? Mas eu vou mostrar aqui. Calma. Putz, eu acabei de falar. Vocês imaginam que eu estou falando o mesmo texto com essa imagem agora. Beleza? Que é basicamente, ele trabalha nesses fatores aí. Que é o alvo, os filhos e os parentes da parada lá. O alvo seria o quê? O alvo seria um domínio. Você tem o domínio, por exemplo, de uma... Eu não vou falar a empresa, porque eu estou falando muito de empresa. Uma organização. Você tem o domínio de uma organização e você quer analisar toda essa organização. O que é que você faz? Beleza, coloca ela. O Danis, no caso, ele vai identificar a empresa, vai identificar os parentes. O que seriam os parentes? Ah, os subdomínios, os patches e tudo. Ele faz um Google Hacking lá, Insight, tá ligado? Aqueles que a gente coloca lá, Insight, lista tudo que é domínio e tal. Ele gera enorme lista. Eu fiz isso com a Coca-Cola, eu vou mostrar para vocês já já. E ele vai lendo. Ele pega todos esses URLs, entra em cada URL, lê e divide cada palavra, faz cálculos e combinações. Que é esse, no caso, armazenamento e processamento. Enfim, eu não fui acompanhando, mas beleza. Eu preciso de um controlezinho daquilo, seria muito massa. Alvo. Enfim, alvo, domínio, empresas, organização, grupo, que é o objetivo de analisar URLs internas e suas rotas. Filhos e parentes, no caso, módulo responsável por procurar salvar, armazenar diretórios indexados em seu alvo. E a leitura, né? Que é o módulo responsável por acessar todos os diretórios-alvos, verificar suas respostas, disponibilidade. Então, realizar leituras a todas as palavras usadas, tantos artigos, alt. Quem não sabe? Quem aqui é o programador web? Porra, velho. Então, o pessoal estava boiando aqui, né? Então, foi criado uma forma de acessibilidade para os leitores, que é o alt. Que é, basicamente, você tem uma imagem, você precisa, tem pessoa deficiente visual que precisa ouvir o que tem naquela imagem. Então, você usa o alt. A maioria dos programadores web ignoram isso. e já é um aperto aí para vocês lembrarem, né? Pô, putz, sacanagem. Analise essas imagens, ações, comentários e faz uma análise geral, plena, de todos os textos encontrados na página. O armazenamento, né? No caso, não usamos bancos de dados nessa, nessa, nesse patch que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma versão web, ela vai precisar de banco de dados, tarefas assíncronas, esse tipo de coisa. Mas, nesse, não usamos banco de dados. Pegamos uma lista lá, metemos dados nela e, pô, não sei se não é aí. O processamento, né? São divididos em módulos. Ah, quem não sabe qual é a linguagem, quem gosta aí de Bash, levanta a mão. Pô, clara. Ainda bem que ela salvou. Pô, o Bash é muito legal, viu? Caramba. Estou até com preconceito agora. Mas, beleza. É desenvolvido em Bash e Python. E gera relatório em HTML, em PDF. Usando o Groove, que eu nem sabia que existia Groove. Mas existe, e é muito ruim de programar, por sinal. Mas ele gera um PDF bem massa. É do GNU, é bem top mesmo e é nativo. Já tem nos Linux aí, geral. Então, elas são divididas em módulos. Esse módulo de processamento, ele foi uma mutuada de código, mas a gente refatorou, claro. E esse módulo de processamento faz o quê? Anagramas, que é basicamente substituir o seu nome por números, aquela questão de LIT, Que criptografia. Quem não sabe o que é LIT aí? Ah, vocês viram o nome Danis, né? que é D4A... Deve eu me confundir, beleza. Enfim, aquele nome, ele estava legível para quem observava, mas ele estava implícito a qualquer indexador. indexador. Imagina, eu tenho indexador, eu pesquiso Danis, ninguém vai achar. Mas, se eu pesquisar o que eu posso entender, que é a minha mente mesmo, a inteligência, entra aí. E ele vai identificar isso. Ele faz esses anagramas, esse tipo de coisa. Ele gera uma porrada de possibilidade aí, que eu não contei não. Eu deveria ter contado, puto vacilo. E remove as palavras repetidas, né? É muito top isso, pô. Caramba. Ah, tem outra problemática. Antes de explicar isso, tem outra problemática. A problemática é, isso é para trazer uma solução para quem quiser fazer os testes. Lembrando que isso é uma ferramenta blue team, que é para defesa mesmo. Você tem que se defender usando ela. Se você quer atacar, beleza. Mas aí, defende aí. Mas, por esse objetivo, ela cria uma nova vulnerabilidade. Imagina, quem assistiu o Mr. Robot aqui? Show, beleza, arrasou. Mr. Robot, ele, o Elliot, ele faz uma, ele chega lá no computador dele, muito louco, aí ele dá louca nele e pronto, aí ele vai lá, pesquisa tudo que tem da empresa, pesquisa o, faz tal, e chega lá e diz, a cena daquela pessoa é essa, porque ela tem um cachorro que morreu na data de não sei o que, que não sei o que associado. Então, ele, ah, beleza. Ah, beleza, valeu caramba. Deus te abençoe. Porra. Enfim, eu vou aprender a usar isso. Calma aí. Enfim, tá aí, é isso aí. Beleza, eu passo lá e ninguém vê. É, o que eu tô falando? Mr. Robot, porra, é tipo, ele chega lá, ele faz toda uma análise, ele demora o quê? Umas duas horas fazendo uma análise daquela, né? Ele diz a senha da pessoa, basicamente fazendo análise das redes sociais dela. Então, eu pensei, caramba, essa ferramenta, ela é basicamente um Elliot misturado com o Flash, tá ligado? Que ele faz isso automaticamente. Então, não querendo menosprezar o Elliot, claro. Ele é foda. Então, é basicamente isso. Isso é muito top e cria uma nova vulnerabilidade, que é basicamente o que você expõe. Eu tava fazendo um teste em casa com a empresa de um amigo meu. que era por sinal, a empresa que conserta carro. Então, eu não vou dizer o nome da empresa, claro, né? É só me seguro. E eu fiz a análise. Quando eu fui perceber, a senha dele era parafuso 123, sendo que tinha um artigo e nesse artigo tinha um comentário de um cara reclamando de um parafuso. O que é que o bicho fez? O Danis analisou tudo, olhou o comentário e colocou 123. Ele disse a possibilidade da senha naquela word list e que seria mais precisa. Foda-se, negócio de lake. Quem se importa com lake, foda-se? Então, processamento dos cálculos, que é basicamente função, recursividade e tudo que vocês acham chato. Então, ABC, no caso aqui, análise combinatória, que seria o ACB, BCA, BAC, CAB. Enfim, caso vocês não estejam entendendo, é como se eu tenha uma uma sessão de palavras, exatamente isso. Eu tenho uma sessão de palavras e eu quero fazer combinações entre elas. Então, imagina que eu tenho, sei lá, um site com 4 mil palavras e ele vai fazer combinação de ordem em cada mil palavras. É como, tipo, eu odeio bacon, aí, tipo, você vai encontrar essa senha por lá, se você tiver bacon e odeio em outro site e amo e qualquer coisa assim, ele vai fazer toda a sua junção. Isso requer muito processamento. O meu computador é um Celeron, então, vocês já imaginam, né? Mas ele roda, porra. Então, significa que é muito, muito, é muito fodástico mesmo. Então, eu estou com isso daqui. Calma. Calma. Eu não sei por que eu coloquei essa linha aí, porque ninguém vai conseguir colar, né? Mas, beleza. Ah, basicamente, o que eu acabei de dizer, né? Ele faz todo esse processamento, eu fiz em Python, eu queria mudar para C, só que eu tive aquele grande problema de falha de segmentação. Mas, e não teria como fazer análise de um site que tem lá, imagina, cinco, cinco mil sites, você quer fazer análise de todas as palavras que estão lá dentro. Não tem como tipar isso em alguma coisa, não tem como. Enfim, mas, eu vou estudar isso daí. Aí, beleza. Quem quiser copiar isso daí, fica à vontade. mas, ele é exatamente, executa isso, faz toda essa análise aí. Beleza. Ah não, esse daqui eu tenho que apertar mesmo. São dois vídeos que eu tinha feito análise. Cadê? Eita, porra, eu estou no LibreOffice, ó. Calma aí, ele vai pegar. Pô, peraí. Carro. Pô, men, vocês estão com a versão web aí? A versão, a versão que eu passei no pendrive? Então não, né? Passou não? Caramba. Enfim, acreditem. Putz, não vai. Enfim, acreditem. Aí, tem dois vídeos bacanas. No primeiro lado, é, um vídeo de um ataque direcionado. O que eu fiz com isso? Eu publiquei no LinkedIn isso daí. Pronto, quem quiser aí, acessa o meu LinkedIn, eu não vou dizer qual é. Peraí, porra, eu vou acessar daqui. Calma. Calma. Ah, porra, eu acesso a versão do Google aqui. Então, enquanto isso aí, é basicamente, o que seria um ataque direcionado? Ataque direcionado é, ih, ele foi para lá, volta, volta, volta. Porra, mano. Eu disse que eu tinha um Celeron, não é, pô? Olha aí, imagina isso, o meu script roda aí, beleza? Só para deixar aí vocês confortáveis. Volta, volta, beleza. Deixa eu achar aqui. Mostra a senha, é claro. Eu fui esperto e favoretei, então, vou achar rápido. pronto. Enquanto a internet carrega aqui, um ataque direcionado é basicamente uma investida em cima de um ataque. Imagine que você é uma inteligência, tipo a opressora dos Estados Unidos, e você quer fazer um ataque, tipo a da NSA, recentemente, até atualmente mesmo. Imagina que você quer fazer um ataque a um determinado, a um determinado empresa, a organização, e você decide que vai fazer uma análise geral dela. E é isso que você faz. O ataque direcionado, você vai entender até a engenharia social, que é socializar com o pessoal, entender o funcionamento da empresa, o fluxo, como é que funcionam aquelas pessoas, funcionam aquelas pessoas, como é que aquelas pessoas se organizam, e tudo isso. Você vai entender também a história da empresa e tudo lá. É um trabalho muito chato, terrível, tedioso, cansativo, é uma merda. Mas aí você vai fazer isso, que você quer fazer uma coisa, um objetivo final, ou então quer ser apenas imperialista e se manter. Achei aqui o vídeo, ainda bem, caramba, que sorte. Está vendo, o pessoal ainda não acredita em Deus. Conseguiu aqui, deu certo. Pô, na hora que vocês chegam, né, pô, vacilo, se eu soubesse, cadê? É isso mesmo, é isso mesmo. Relaxa, calma. Ah não, está carregando. Calma. Beleza, ali significa que está carregando. Eu sou um ótimo usuário, vocês podem perceber. Show. A resolução vai estar pouco, eu não sei por que motivo. Eu coloquei acelerado aí. Insight é uma, é um Google Hack, né, que é uma tag do Google, para ajudar você a encontrar os seus, os seus, os seus, os seus, xablaus aí. Aí, os insights dele, os, quando você quer, está procurando um site em si, ele encontra todos os sites indexados, naquele domínio, e subdomínio também. Isso é muito bacana, pô. Então, eu fiz uma análise aí, acelerei o vídeo, claro, meu computador travou aí, nessa hora, vocês, vocês são relatórias. Então, eu fiz esse tedioso trabalho, de copiar palavra por palavra, ler todas as listas, copiar datas, de upload das imagens, para criar uma word list. E vocês podem perceber, ah não, está certo isso daí, pô. Ah não, package, olha. Ah não, tem um meu, é isso mesmo. Pô, eu errei aí, acreditem, eu errei. Então, tipo, as inteligências, eu acredito, né, que eu nunca fui de inteligência, então não pode dizer nada. Elas, provavelmente, tenham, pessoas fazendo isso. Ou, façam isso automaticamente, tipo naqueles servidores, imperialistas lá. Mas aí, é, isso é um trabalho muito tedioso, que tende a dar erros. Eu vi um documentário, um dia desse, de um cara, que era espião da NSA, e que disse que estava espionando uma velhinha, porque ela disse que o menino, ele estava, não, que o documento, que a apresentação do menino, foi uma explosão. E terminou que ele estava espionando, na vida de uma velha, uma senhorinha, porque, o sobrinho dela tinha falado isso. E eu fiquei, caramba, o cara está espionando, na vida daquela pessoa. Eu achei um absurdo, né, mas eles espionaram a vida de todo mundo direto. Depois que souberam automatizar, esse negócio, essa onda de automação, está muito osso, viu, velho? Aí, terminou que, esse trabalho é muito tedioso, muito cansativo, e que não vale a pena, pô, você vai fazer isso daí, que você, vou nem falar, pô. Quero fazer uma coisa dessa. Enfim, tem que estar muito dedicado mesmo. Vocês já devem saber, o que passa no resto do vídeo, né? Mas eu vou mostrar, porque, ficou um número bem grande também, de linhas e tal, de possibilidade de senha. Isso daí também inclui. Imagina, você pode colocar esse lit, pode substituir letras por números, e isso daí também não incluiria no meu, na minha análise, né? fiz a análise aqui, e deu, eu recomendo, claro, deu mil, não, deu duzentos, cento e vinte e oito linhas, pô, cento e vinte e oito possibilidades de senha. Eu fiquei, caramba, pô, beleza. Isso, foi uma. Eu coloquei lá no LinkedIn, o pessoal estava toda, pensando que era algo, tipo, tipo, realmente é isso, um ataque aí, tipo, pô, puto vacilo aqui, viu? Mas beleza. E aqui, é automatizado, eu não acelerei o vídeo, e eu estava ali no meio, se pegasse o áudio, ia pegar a mão zoada, mas beleza, ainda bem que não pegou. Porra, pô. Beleza, Google, beleza. Bora lá. Esperar carregar de novo, né? Carregou? Pô, ele inverteu. Ah, não, inverteu não. Aí, pode perceber que esse estava com a resolução melhor, não me pergunte porquê, eu não sei. Foi, só. A interface dele aí, é bem bonitinho. Ah, aqui você pode setar um intervalo, caso tenha um servidor que ele tenha um rate de tempo, né? Aí você pode setar antes de tudo. Ele pega todos os domínios, faz todas as análises, tipo aquele procedimento que eu estava falando mesmo, né? Basicamente isso. Faz todas as leituras, né? Está armazenando num bloco de texto. Depois disso, ele faz as operações. Quem quiser saber, ah, não, só você gosta de bash, né? Então, eu vou falar, não. Barra de progresso, pô, eu estava procurando tanto, não tem na internet. Aí eu fiz, disponibilizei. Aí, ele vai terminar já já. Enfim, é um célero, né? Ele gerou dois relatórios. Ele gerou um relatório em HTML, e o relatório em PDF para formalidades, esse tipo de coisa. O relatório em HTML, ele apresenta um gráfico. Eu posso mostrar aqui para vocês. E esse gráfico, pronto, acabou aí o vídeo. Beleza. Porra, voltou tudo. Ah, não, voltou não. Beleza, acabou o vídeo. Show. Esse gráfico, agora eu vou apresentar aqui a inovação web, beleza? Esse gráfico, ele, foi feito pelo ChartDS, eu não sei se o pessoal desenvolvedor web aí deve conhecer. Ela é basicamente, você, imagina, você vai fazer a operação de redes, vai fazer toda a análise lá, e você quer fazer um relatório. A gente sabe como é muito emocionante, muito bom fazer relatórios, né? Então, ó, delícia. Então, quando queremos fazer um relatório, se nós temos uma ferramenta automatizada, ela diz o número de palavras, o número de chaves, a possibilidade, e pode fazer isso futuramente, e comparar isso com outros resultados, isso é uma maravilha para você. Você só apertar lá com o botão direito, salva a imagem, exporta para o PDF, ou então manda a si mesmo e xablar, pô, dá muito certo. Putz, olha se eu soubesse que passando para o lado ele reproduzia o vídeo. Beleza. Resumão. É totalmente CLI, por enquanto, a gente está fazendo a versão web em Docker, está muito linda, está com um problemazinho, claro, Mas beleza. Está em outra branch lá, quem quiser ajudar? Quem é que é o desenvolvedor? Caramba, o pessoal está todo escondido, com medo de eu chamar. Caraca, beleza, cara. É free software, é GNU, GPL, na essência, baseado em Osint, que eu acabei de explicar para vocês, que é Osint aí, voltada para o Pultim, beleza, Wordlist inteligente, Google Hack, Feature, Bluetim, beleza, relatório, suporte. Ah, uma coisa muito legal, não vou falar foda não, uma coisa muito legal, é, o User Agent, quem é que, eu não vou perguntar aqui, sabe o que é o User Agent não, vou explicar. O User Agent, é basicamente, é um padrão, que você manda na requisição, para identificar, qual é o seu dispositivo, que você está acessando. Dessa forma, o pessoal identifica, que você está acessando por um celular, já formata a tela, bem legalzinho. Antigamente o pessoal fazia isso, hoje o pessoal não faz mais não, veio pela resolução. Só, essas tecnologias, não tem mais o que inventar não. Aí, Osuruz, Osuruz, isso aí, é muito massa, porque tipo, as ferramentas de defesa, atualmente, elas fazem o que? Análise de IP, e de User Agent. Vemos que, nós temos aqui uma rede, todo mundo está conectado, no Wi-Fi de Clara, por exemplo, ela está pegando todos os dados, beleza. Aí, ela, essa rede vai sair daqui, quando ela sair, a minha conexão, tanto a conexão dele, será a mesma, com o mesmo IP, com o User Agent diferente, e com o que, esse tipo de coisa diferente. Então, para ele, o endereço IP, não é lá tão relevante, o endereço relevante mesmo, o endereço, a forma relevante mesmo, é o User Agent, Cook, Session, esse tipo de coisa. Então, ele fica simulando, ah, você está acessando um Safari, de um Google Chrome, de um, sei lá, Xbox, tá ligado? E bloqueou a tela, socorro. Ah, não acredito não, putz sacana. Ah, não, passei, passei, socorro. Peraí, calma, calma, beleza. Ah, aí, quem não tem Telegram aqui, levanta a mão. E, bora juntar aí, geral, para linchar aquele pessoal ali. Então, aqui, quem quiser mais informações, aí, fica à vontade para tirar foto, sei lá, sei lá, isso aí. Aí, é um projeto da OASP, né, agora, e, aí, o GitHub dela, eu estou muito orgulhoso de ter ido para, que o projeto tenha ido para a OASP. Aí, o, o projeto dela, do, é, dandes, ponto, rtfm, que é, vocês fiquem à vontade aí para traduzir, é, e, futuro, já, já, vão lançar, vão publicar isso daqui nesse grupo. Quem não é do grupo, pode entrar aí agora, no Cyberpunk, que é muito massa, e tem conteúdo muito bom, não estou fazendo mexendo, é claro que não, mas, quem quiser mais informações e os links para clicar, ao invés de ficar tirando foto e copiando o link depois, que eu sei que vocês não vão fazer isso por depois. Beleza, instalação, atenção, em seguida, haverá um longo procedimento exaustivo, cansativo, capaz de fazer você desistir de sua vida. Beleza? Isso aí, esses quatro, esses quatro passos, é o suficiente para você ter um processo, uma ferramenta dessa, uma ferramenta desse poder, e com essa capacidade. Nós estamos fazendo a versão web, e ela será distribuída livremente, gratuitamente. Aí, para o pessoal que gosta de empreender, esse tipo de coisa, e gosta de ganhar muito dinheiro, assim, muito massa, uma coisa legal, é que você não vende, o produto, que é esse programa, você pode vender o seu processamento, se você tem o seu servidor, você pode criar uma aplicação web, disponibilizar, colocar a conta para o pessoal, esse tipo de coisa, aproveita e colabora também no projeto, não vai ficar aí, ganha diretor, O pessoal já aprendeu a usar Git, teve dois cursos de Git aqui, um aqui, e outro lá no Pileiris. Beleza, eu fiz uma análise, rapidinho ali com o pessoal, falei num grupo de Ozint, do Telegram também, quem não tem Telegram aí, já fica atento, bora fazer uma análise, não sai da Coca-Cola? Bora! A gente foi fazer uma análise de Ozint, então não passava de outras vulnerabilidades, não deveria, se nos vemos uma vulnerabilidade, coisa do tipo, também ignorava, e era Ozint mesmo, então fizemos essa coisa aí de Ozint. Eu estava conversando ali com o Lucas, eu não sei se ele está por aqui, ele disse que não era uma boa ideia, eu expor o resultado que a gente tinha pego, então eu não vou expor, beleza? Mas aí vocês quiserem saber, vocês podem colar aí. Quem não tem Telegram aí, entrem nesses grupos, quem quiser saber de Ozint, no caso, grupos que vocês queiram participar de Ozint e queiram se informar mais sobre isso, vocês, porque, pô, você pode pesquisar aí no Google, Ozint, vocês não vão encontrar nada, é isso. Então, fizemos esse grupo aí, justamente por causa disso aí. Eu vou fazer uma demonstração, usando o Danis aqui. Beleza? Sobre mim, ninguém quer saber, ninguém quer tirar foto, beleza? Beleza? Foi? Olha, sobre Scorpion aí, quem quiser, endereço formal, beleza? Beleza? Foi? Ele não fecha mesmo, fecha, beleza, calma, beleza, show. Deixa eu fechar essas paradas aqui. Ah não, fechei a minha aba, pô, putz. Eu sou muito ruim com essas coisas, pô, calma, calma. Quem conhece a tela do KDE, fica... Putz, está descarregando, mas beleza, calma aí, o pessoal me avisou que era um perigo descarregar. Bora lá. Quem não está acostumado com a síntaxe... Ah, um detalhe, isso só tem para Linux. Se você usa o Windows, temos uma grande solução para você, que é formatar o computador. Então, nós temos aí para Linux, é uma maravilha, funciona perfeitamente e rápido, né? Diferente do Windows. Então, mas beleza. Não estou aqui para criticar, Longe de mim, claro. Entramos aqui na pasta do projeto. Tira aí esse bicho aqui. Beleza. Então, ele tem essa tela aí intuitiva aí. Ah, eu esqueci de falar da outra vulnerabilidade, da outra feature, que é find vulnerability, para encontrar as vulnerabilidades, beleza? O que é que vocês precisam fazer? Ela é basicamente, o nosso projeto em si, é uma mistura do pagodo, quem não conhece, tem lá no grupo de Osinte. O pagodo é, é uma ferramenta, que ela automatiza Google Hacking. Então, ela seleciona todos os sites vulneráveis lá, e esses links que vocês veem aí, são todos de Osinte. O pessoal faz pesquisa no Google, encontra os bancos de dados, tudo aberto aí e solto. Que é muito sacanagem fazer isso, que vai expor meus dados, pô, sacanagem. Aí, essa, ele vai fazer basicamente o quê? Ele vai apenas acrescentar Insight, para cada, para cada, Google Hacking que tem. Isso daí, está pegando do ExploitDB, quem não conhece, ExploitDB.org, Exploit-DB.org, fique à vontade aí de pesquisar, esqueci de colocar aí, mas beleza. Que é basicamente um projeto enorme, que tem vários exploits, várias ferramentas para vocês explorarem, e participarem aí. Eu acho que eu estou passando o tempo, né? Find vulnerability, beleza. Ela vai fazer, basicamente, pegar o seu site, e ver se esse site tem vulnerabilidades, a Google Doc. Então, ele vai fazer todas as análises, e isso daí funciona perfeitamente, entre aspas. O único problema aqui, é o Google. Então, se tem algum representante do Google, futuramente assistir aí, fica à vontade de colaborar com a gente. A gente tentou aí fazer, só que o pessoal gosta de dar uns 301, assim, para os clientes. A gente usa proxy change, faz variação de endereço MAC, faz variação de tudo. Mas, como o pessoal gosta, né? De se informar muito, e tem muitas informações, de todas as pessoas explorar os dados delas, eles fizeram isso. Então, e a outra, que é, que é para fazer a nossa ordem lista dinâmica, né? É, para selecionar o nosso alvo, eu vou escolher um alvo, antes que vocês me ataquem aí, esse alvo que eu vou colocar aqui, ele é aberto, é livre para fazer qualquer tipo de scan, e coisas do tipo. E não pode fazer sacanagem com o site, porque o site está todo clancado mesmo, então é isso aí. É, deixa eu colocar aqui. Beleza? Isso aí mesmo. Eu posso selecionar um intervalo, quem aqui, eu não vou perguntar quem é CISADM não, mas quem é CISADM, sabe que é até uma boa prática, você não permitir que tenha aqueles botes repetidos, sugando a sua rede. Putz, lá na empresa, então, em algum canto aí, eu vou falar mais não, porque eu sacanhei, então, mas é muito comum acontecer esse tipo de coisa, e eles tentam muito, fazem muito, muito teste, e até é irônico, porque tipo, tem bot de, tipo o Google, o Google mesmo, ele vai lá, ele, ah não, bora ver aqui o cliente, vamos indexar esse site, indexar tipo listar no Google, vamos indexar esse site, aí pega o bot, coloca o capeta nele, e manda o bot para o servidor, o bot passa lá, sei lá, meia hora seguida lá, fazendo conexão do servidor, e derrubando sua internet, mas beleza, é só o Google, então, no caso aí, a gente não vai precisar, que é permitido, não tem nenhuma forma de segurança, então, é isso aí, aí ele faz toda a análise, e olha, que o meu computador está rodando, três coisas, ah não, fechei aquelas outras, é, está de boa, então, ele faz o Google Hacking, é, lê todos os dados, e agora vai processar todos esses dados, outra forma também, de fazer esses ataques, é você que, mesmo, caso você trabalhe com inteligência, mesmo que, você faça o trabalho manual, você pode simplesmente pegar aquelas palavras específicas, de sites específicos, colocar tudo numa lista, e jogar para o programa, ele vai fazer um relatório, vai fazer uma relação, desse relatório, e vai entregar para você, com uma word list dinâmica, e com possibilidade de ciência, uma, uma, ah, vou mostrar agora para vocês, eu estava super animado para mostrar, deixa eu pegar aqui a água, beleza, estou andando em minutos, é, mas, enfim, vai dar certo, vai sim, cara, vai dar muito certo, calma aí, calma aí, é, e aí, essas coisas acontecem comigo, beleza, beleza, espero que abra o navegador aqui, nesse lado, né, abriu, show, beleza, ele vai gerar um relatório, e o pessoal tudo olhando o meu user ali, beleza, está vendo, isso aí, né, vida de exposição, só para fingir que nada aconteceu, é, então, ah, pô, vai precisar do mouse, né, para mostrar o gráfico, é, aqui, nós vemos o número de senhas e tal, enfim, vocês sabem ler, aí fica à vontade, aí tipo, o que é que eu posso fazer? Eu posso remover, uma específica, uma coluna específica, e ver o número de, de, de carácteres, tá ligado, então, é, eu posso remover outras e tal, só que me interessa, entre outras, é o meu que estou me tremendo aqui, eu não sei se é de frio, ou se eu sou tão nervoso, que eu estou desesperado aqui, que está muito frio, mas beleza, é, o que é que eu posso fazer também? é, basicamente, selecionar a imagem, posso salvar essa imagem aí, jogar em qualquer programa, e show, já tenho a minha relação, o meu relatório, tudo feitinho, eu já não preciso trabalhar, né, então, é basicamente isso que queremos, é, então, ele diz aqui, os, os, URLs lidos, e beleza, fechou todo o relatório, ele também faz o relatório em PDF, está de boa, ele também faz o relatório em PDF, calma aí, eu não vou mostrar o relatório em PDF, porque, é muito padrão, relatório padrão, imagina o relatório padrão, imaginou? é isso, é, hum, ah, uma coisa muito legal, alguém se habilita a dizer o nome para mim? ou quer que eu lê no crachá? se habilitou, né, beleza, qual é o teu nome aí? Rodrigo Leandro, beleza, tem um script em Python aí, que fizemos, eu vou executar ele aqui, então, vou largar o microfone, é isso aí, já esqueci do teu nome, Rodrigo Leandro, beleza, Beleza, lá, é para vocês, é, porra, best, best, beleza, beleza, não que eu não saiba usar o meu programa, mas eu só vou dar uma olhada aí, rápida, cadê, ele vai pegar o arquivo, o baseado, no bom sentido aí, pessoal, qual arquivo que eu tinha feito? Nome, né? Beleza, oh, putz, ele já criou, eu espero que ele tenha criado mesmo, beleza, é, ah, é mesmo, só tinha dois nomes, né, porque eu fiquei super animado aqui, porque ele tinha criado, eu estou tipo aquele cara da Microsoft, é, mas aí, beleza, esses pontos aí, é porque eu já tinha feito um, um, um teste ali, com um cara que tinha, não sei o que ponto o nome dele, eu não sei se ele está por aí, mas enfim, eu tinha feito, enfim, eu espero que ele não saia, aí beleza, aí eu fiz isso, toda a análise, o que é que ele faz? Ele pega aqui, dá até para acessar o nick, cara, eu quero direitos autorais, então, tipo, ele pega várias possibilidades de senha, se você tiver uma possível senha aí, eu indico que você mude, então, aí, tá bom, então, é, 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 isso aí, isso aí, isso aí, deixa eu sair aqui, beleza, é isso aí, pessoal, é, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, não, questionamento não, então, questionamento depois, alguma dúvida, alguma pergunta, nenhuma, nenhuma, que se habilita, ninguém, é isso aí, estamos desenvolvendo, calma aí, peraí, estamos desenvolvendo, chamamos pessoas para desenvolverem também, e participarem do projeto, olharem no GitHub, eu vou mandar uma mensagem no grupo de Ozint, quem não entrou no grupo de Ozint, pode falar comigo depois, é, sobre todos os projetos, todos os links, e que você pode participar, a nossa próxima empreitada, será, o desenvolvimento, no caso, eu estou fazendo um desenvolvimento junto com o pessoal, da uma API, que é basicamente, qualquer pessoa pode criar o front que ela quiser, e se a pessoa, tipo, uma empresa, quiser criar um front dela privado, ela vai criar um front dela privado, e misturar com a nossa API, que é livre e gratuita, e fazer ela rodar, pô, então, é basicamente isso, ela está chorando, acabou, tchau, ah, peraí, peraí, aê, aê, pô, pô, fazer salta, aê, 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 eu não, eu não, uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.